E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Luciano do canal Luciano Fazendas e hoje estou com mais uma super oportunidade para mostrar aqui para vocês. Mas antes pessoal, quero pedir aí para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificações, porque assim toda oportunidade que a gente postar aqui, o YouTube vai estar te entregando aí de primeira mão, beleza? Essa propriedade tem 42 alqueires, alqueirão, equivalente a 203 hectares de terra plana, solo maciço de cultura e cerrado vermelho. Bem feitorias aí da propriedade. Casa sede nova, é uma casa simples, mas é nova. A fazenda é toda cercada no arame liso e madeiramento de lei. Ela tem três alqueires já abertos e formados em pastagem. O resto tem que abrir e formar, viu pessoal? Energia elétrica aguardando instalação. Ela não tem energia elétrica, mas está aguardando instalação. O pedido já foi protocolado e a vestoria pronta pela Enel. Hidrografia. Sobre a água aí, ela tem aproximadamente dois quilômetros de beira de rio perene, com um grande volume de água. Ela é muito apropriada para lavoura e pecuária. Se você quiser plantar nela, pessoal, pode, viu? Porque ela é plana. Observação. A documentação dela está toda ok e essa área é fora da amortização do parque. Ela não está dentro do parque, viu pessoal? Então, Luciano, por que que essa área está tão barata? É porque o nosso canal aqui está sempre atrás de boas oportunidades para estar postando aqui para vocês, mas não tem bira nenhuma na terra. Essa propriedade, pessoal, ela está localizada no município de Cavalcante, no estado de Goiás, 35 quilômetros da referida cidade, ou seja, 35 quilômetros de Cavalcante e aproximadamente 400 quilômetros de Goiânia. A pedida é de um milhão e meio, saindo um pouco menos de 36 mil por alqueire. Está muito bom, viu pessoal, o preço dessa propriedade. Se você tem interesse, pode estar entrando em contato comigo aí através do telefone 62-996-226567 e até a próxima.